Nos sete livros apócrifos que a Igreja Católica acrescentou ao cânon dos 66 livros que tradicionalmente eram, nenhum deles fala disso aí, de Maria Assunta aos Céus. Esse é outro tema que é absurdo, né? Ele diz assim, que a Igreja acrescentou os sete livros ao cânon. Bom, o cânon foi definido pela primeira vez no Conselho Universal no século XV. A Reforma Protestante acontece no século XVI. Porém, o cânon foi várias vezes, digamos assim, descrito, apresentado em concílios regionais. Nós temos, por exemplo, lá no século V, o Conselho de Cartago, século IV, V, que faz a primeira relação do cânon tal como nós o conhecemos. Isso depois, ao longo da Idade Média, vai ser objeto de discussão. A questão do cânon nunca foi muito fundamental para a Igreja no primeiro milênio e no segundo milênio, contrariamente ao que os protestantes inventaram. Nunca foi tão fundamental assim. Por quê? Porque todo mundo sabia o que era ser católico. Todo mundo sabia onde estavam os bispos, os sacerdotes, onde estavam os sacramentos, onde estava a Igreja. No fundo, o critério para a definição do cânon foi simplesmente a utilização do cânon na Igreja. Quando São Jerônimo, influenciado pelos judeus, tentou excluir os deuterocanônicos, os sete livros, e as partes de Esther e Daniel, do Velho Testamento, o Papa Assisto IV, falou não, não faça isso, porque eles são lidos na Igreja. O São de Agostinho teve uma polêmica com o São Jerônimo àquela altura, defendendo a tradução grega do Velho Testamento dos 70, justamente porque ele dizia é o texto lido em todo o Oriente. Nós não podemos inventar agora uma coisa diferente daquilo. Então, no fundo, o critério é a utilização na Igreja desde os tempos dos apóstolos. Eu sempre digo, por exemplo, se você pegar João capítulo 1, faça um paralelo com Sabedoria 7, Eclesiástico 24, com Baruque 3, são três livros de deuterocanônicos. O primeiro João foi composto de olho nesses três textos. Ou seja, nos tempos apostólicos, a Igreja se vale dos deuterocanônicos, tranquilamente, da versão dos 70 de Sagrada Escritura. Foram os protestantes que removeram esses livros da Bíblia. É o contrário. Isso aqui é uma inversão que nós sempre precisamos esclarecer. E a polêmica que havia, havia sim, havia alguns padres da Igreja, sobretudo escritores eclesiásticos mais tardios, que tinham suas dificuldades com os deuterocanônicos. Mas isso tudo foi sendo superado ao longo dos tempos, não era uma questão tão vital assim para a Igreja. No Oriente, a confusão é muito maior ainda, porque o cânon das igrejas do Oriente é muito variável. Por exemplo, a Igreja Copta tem, se não me engano, 80 livros do cânon das Escrituras, não apenas 73. Enfim, essa questão nunca foi muito vital. Inclusive, porque quem a determinou não foi ninguém, senão a própria Igreja. Bom, eu acho que o que tinha para falar aqui sobre o cânon das Escrituras é isso. Muito obrigado. Bom, eu acho que o cânon das Escrituras é isso.